O Cruzeiro permaneceu pouco mais de 24 horas sem treinador. Nesta terça-feira, 9, o clube anunciou a contratação do técnico Fernando Seabra, que chega para substituir Nicolás Larcamon, desligado do cargo na manhã dessa segunda. 8. Fernando Seabra é o novo técnico do Cruzeiro. O treinador retorna ao clube após uma passagem vitoriosa pela categoria sub-20 e atuação no time profissional no final da temporada de 2023, garantindo a classificação na sul-americana. Seu contrato é válido até o fim de 2024, escreveu Ponto Altuori, é um dos entusiastas da Volta de Seabra. Um dos entusiastas para a Volta de Seabra foi Paulo Altuori, diretor técnico do clube. Os dois trabalharam juntos sob o comando do Cruzeiro em uma espécie de comissão técnica provisória no fim de 2023. Lado a lado, disputaram seis partidas e se mantiveram invictos, com duas vitórias e dois empates. Aproveitamento de 55,5% dos pontos possíveis. Com os resultados, Seabra ajudou o Cruzeiro a se livrar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Quando assumiu o comando técnico, o time celeste estava na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 37 pontos e dois jogos a menos. A sequência sem derrota fez a Raposa não apenas chegar aos 47 pontos, como manteve o clube na zona de classificação à Copa Sul-Americana, em 14º. Retorno à base. Apesar do bom trabalho no time principal, o Cruzeiro optou pela contratação do argentino Nicolás Larcamon. Vale destacar que na época da promoção de Seabra, a diretoria celeste deixou claro que o comandante estava no cargo de forma provisória. Com isso, o treinador brasileiro retornou às categorias de base para treinar os garotos da toca na Copa São Paulo de futebol júnior. Na competição, o Cruzeiro teve grande desempenho, tendo chegado na final. A Raposa perdeu a decisão para o Corinthians por 1 a 0, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Apesar da derrota, o futebol apresentado pelos celestes foi bastante elogiado. Não à toa, o Red Bull Bragantino fez questão de buscar Seabra para treinar o time Sub-23 na Série A3 do Campeonato Paulista. Ao longo de quase dois anos à frente do Sub-20 do Cruzeiro, Seabra acumulou 91 jogos, com 57 vitórias e apenas 16 derrotas. Pelo time Celeste, além do vice-campeonato da Copa São Paulo de futebol júnior de 2024, o treinador foi duas vezes campeão do Campeonato Mineiro Sub-20 em 2022 e 2023, e conquistou a Copa do Brasil Sub-20 em 2023. RB Bragantino e Ademais Entre 31 de janeiro a 6 de abril deste ano, Fernando Seabra comandou o RB Bragantino II na Série A3 do Campeonato Paulista. O clube encerrou sua participação no torneio no último sábado 6, ao ser eliminado pelo Grêmio Prudente nas quartas de final, após vitória por 1 a 0 em Bragança e revés por 4 a 2 em Presidente Prudente. Na primeira fase, o Bragantino II terminou na quinta posição com 27 pontos. Ao todo, o treinador esteve à frente do time paulista em 15 jogos, com 8 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Além disso, a equipe fez 26 gols e sofreu 20. O aproveitamento do treinador no time segundo do Massa Bruta foi de 57,77%. Antes de treinar o Bragantino, Seabra passou por outros times antes de chegar ao Cruzeiro. Entre 2011 e 2021, o comandante acumulou passagens por Desportivo Brasil, do interior de São Paulo, Atlético Paranaense, Corinthians e Red Bull Brasil Sub-20 e Sub-18, que na época ainda não estava associado ao Bragantino. Nicolás Larcamon no Cruzeiro. Conforme antecipou a Itatiaia, uma reunião na tarde de segunda-feira, 8, sacramentou a saída de Nicolás Larcamon. A perda do título mineiro para o Atlético, nesse domingo, 7, fez o técnico Nicolás Larcamon balançar e perder respaldo interno no Cruzeiro. Larcamon foi chamado de burro pelo mineirão lotado nesse domingo, após ver o Cruzeiro perder o título estadual para o arquirrival. Na final, o time cruzeirense precisava do empate para erguer a taça após 5 anos, mas perdeu de virada por 3 a 1. Algumas decisões do técnico Nicolás Larcamon estavam sendo contestadas nos bastidores. A não utilização com mais frequência de atletas da base também pesou para demissão. Além disso, o argentino teve problemas de gestão de elenco por promessas não cumpridas a jogadores considerados titulares. O nome de Larcamon também não era unanimidade na própria diretoria do Cruzeiro. Antes mesmo da final contra o Atlético, alguns diretores já desejavam a saída do argentino. O diretor técnico Paulo Altuori, segundo a apuração da Itatiaia, questionava decisões do treinador.